Pessoal, o foco hoje é a Basílica de São Paulo. Se você for ver essa igreja, essa Basílica, você vê lá em cima num desenho, Jesus Cristo está no meio, à direita está São Paulo e à esquerda São Pedro. Agora observe essa Basílica, essas colunas, como é interessante. Música Do Brasil para o Mundo